A publicação Poesia de resistência palestiniana Um poema de Sami Al-Khassen Fim de conversa com um carcereiro Da janela estreita da minha pequena cela Vejo árvores que me sorriem E telhados preenchidos pela minha família E janelas que choram e rezam por mim Da janela estreita da minha cela Consigo ver a tua enorme cela